E aí Clãs, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Dauntless, RPG gratuito para Xbox One, Playstation 4 e também para computador. A gente instalou via Epic Store, está todo mundo jogando, não é o nosso foco de canal, mas vamos lá jogar. O jogo já começa assediando a gente para fazer compras e gastar dinheiro, e eu vou falar, nunca precisa gastar dinheiro em jogo nenhum, se você tiver tempo. A gente está aqui na cidade, esse jogo se assemelha com o que se chama Monster Hunter, quem joga Monster Hunter não vai gostar, quem é fã de Dauntless não vai gostar também do que eu falei, mas é verdade. A gente tem um personagem, tem toda uma tela de customização, a gente deu um rano porque se vocês forem começar a jogar, vocês vão entender. Você tem que fazer tipo um tutorial que você não consegue escapar do diálogo dos personagens, e aí você cria o seu personagem, e aí você vai enfrentar o seu primeiro monstro, que ele chama de B-remote. B-remote? É, B-remote. E aí quando você está quase matando, cai a conexão, e você tem que fazer tudo de novo. É um problema que é muito recorrente se você for pesquisar, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que é normal. Então, se for fazer o tutorial, faça o mais rápido possível, para acabar logo. Explorando a cidade você vai ter todo tipo de gente aqui, que ninguém vende arma, nem equipamento, você tem que confeccionar seus itens, e para isso você tem que matar monstros. Você tem que ver aqui, tem um mapa, tem ali uma bússola ali em cima, uma pegadinha. Você tem que ir nesses totens aqui para começar as caçadas. Nunca é sozinho, pelo menos eu não peguei nenhuma caçada sozinho até então. A não ser que não encontre nenhum jogador, se não encontre nenhum jogador, daí vai solo mesmo. Eu nem esqueci, explorei muito a cidade, mas aqui você tem armas, poções, armaduras, tem essa lanterna aqui, tipo um sinalizador, eu acho. Tem aqui essa parte de caçadas, diário de missões, o que a gente tem aqui de quest para fazer, esse mapa que eu acho, interessante, ele mostra, ué, você não precisa clicar não. Pera aí, pera aí. Você não precisa ir no todens, você pode começar a caçada a qualquer momento, apertando o ESC e indo no mapa. Mas eu vou mostrar aqui essa bagulho de maestria, conforme você vai matando os monstros, você vai ganhando, é, você tem que completar tudo isso aqui para conseguir recompensas. Olha só que legal, é um monte de coisa. Machados. Um monte de coisa que você pode conquistar fazendo as missões. Passe de caçada, esse é o cara das armas. Esse é o cara das poções, você mesmo crafta elas, você precisa matar os monstros para... Ou matar os monstros, ou coletar... As coisas, as plantas que tem. Nas... Vamos atrás desse aqui, ó, caça e um SCARN. Vamos atrás de um SCARN. Antes de eu mostrar a missão, eu vou mostrar aqui o nosso equipamento. A gente está com um capuz que craftou, não tem mais nada. Peitoral, luvas, a gente está bem pobre, bem humilde. Mas temos duas armas. Tem até revólver. Vamos para a missão. Perseguição, behemoth, telúrico, SCARN. Assim que você seleciona a caçada, ele vai procurar por um tempo... Até encontrar, demora um pouquinho. Aqui são os barquinhos que a gente usa... Para ir para as ilhas, caçar behemoth. Olha o tamanho desses caras. Ou jogam desde o beta... O cara me olhou. Ou gastaram dinheiro bravo. Daí a gente já foi direcionado. É só dar pronto que o negócio vai mais rápido. Normalmente é uma equipe com quatro pessoas. Você pode... Se comunicar com eles com o microfone. A gente... Para fazer vídeo, evita isso aí. E sempre tem um... Que não dá... Não dá pronto. Sempre. Aí você tem que ficar um minuto aqui... Quase dois minutos esperando... A boa vontade do menino. Até que enfim... Mr. Dark resolveu... O teclado fica tudo colorido. Não sei por que... Todos esses botões usam, é por isso. O jogo é cross-platform. A gente está jogando o pessoal do Playstation aqui. E um do computador. Super Hero Landing. E vamos. Vamos. Tem essas bolinhas azuis. Elas te aceleram. Para ir para a missão. A gente já teve as mães de errar um pulo. Mas não tem custo ainda. O que eu vou mostrar? A gente coleta cogumens. Plantas. Ela está ali ó. Monstrão. Vamos lá. Nosso machado é lento. Ou a gente não sabe usar. Olha só que bela criatura. Nossa, nossa. Vamos bater nele. Vamos tomar. E vamos tomar. Muito bem. A gente está com o HP baixo. Tem umas fissuras assim ó. Igual aquela zucca. Ele está bem em cima. Onde você se recupera. Olha só que legal. Beleza. Vamos jogar o nosso machadinho lá. Ah, essa é a distância correta. Você pode correr, pular. Rolar. O bicho é que está com raiva da gente, por jeito. Não tem uma coisa feita. Ah não. Já sei o que aconteceu. Caiu a conexão. Isso é algo que acontece muito nesse jogo. E não tem o que fazer. Achou. Está aí o menininho. A gente trocou o nosso equipamento. A nossa equipe ainda não chegou, pelo visto. Ah, agora quando ele está sem as escamas ele fica molinho. Ok. Ele está focando a gente. Uh, não deu. Tá meio que nocauteado. Às vezes acontece isso, eu não sei em que momento. Só tá sapecando ali de longe. Tá dando a sambada. Sabe o que aconteceu? Opa, opa. Se eu tinha caído a conexão de novo, ia ficar muito feliz. Ae! O nosso colega caiu, vou tentar salvar ele. Deu certo, deu muito certo, mas deu certo. Nossa! Que trampo matar esse bicho! A gente tá com as armas erradas, com certeza. Fomos melhor que a equipe. O nosso colega ali morreu, não tinha mais como ressuscitar ele. E agora a gente continua e vê o que a gente conseguiu. 200 runs, todas essas coisas. Fragmentos do monstro. E aí teria bônus nocauteado apenas duas vezes. Pedras Cama. Passo de Elite deve ser desbloqueado para adquirir seus spoilers bônus. Onde se você usar o passe Elite aí, você consegue muito mais coisas. Bom, é isso. É uma batalha épica. Tudo bem, matamos aquele Behemoth. Behemoth. A gente já pode trocar uma ideia com essa dona aqui. Forge uma dessas lanternas. Beleza. E ela vai passando missão. Tcharog. Muito bem. Acho que é isso. Então o jogo, né? Vai matando mais e mais monstros. E ficando mais e mais fortes para monstros cada vez mais fortes. A batalha aí demorou, sei lá, 10 minutos. Eu vou fazer um corte para ficar, sei lá, 30 segundos. Porque é demais. Ainda caiu a conexão. E é super natural, viu? Cair a conexão é super normal. Também tem esses negocinhos aqui, ó. Você meio que... É como se fosse umas caixinhas. Eu não sei em que momento adquiro, você concluindo a missão. Você consegue essas células e essas células vocês usam nos equipamentos. Olha! Vampirica parece interessante. Chama núcleo. A gente abre os núcleos aí. Acho que pegamos coisa boa, não tenho certeza. Não termina de cartão de arma liberado. Acho que é isso então, pessoal. Vocês gostaram disso aí? Eu vou ficar jogando em Office. Acho que vai... Demora pra caramba pra subir de nível. Eu até que gostei, apesar dos problemas aí de queda de conexão. Mas se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha aos nossos vídeos. A gente joga mais jogos de plataforma e jogos indie pedidos. Mas também alguns, de vez em quando, uns gratuitos ou... Os que estão na modinha. Mas não se alonga muito nisso. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade! Viva amizade!